Então é assim, vocês não se importam, é que é melhor ler pelo jornal do que fazer playback, ou não é? É assim ou não? Então vamos lá, primeiro, vamos começar ou ensaiamos mais uma vez? Então as máquinas prontas, estão os diretos a ser lançados, este é para fazer, para lançar para todo mundo, é uma estreia mundial, terá mais ou menos assim, está. Somos todos, Rua Maria Outra vez! O cartaz bonito é o rosto da Rua Maria, estamos perto desse tempo que é tão belo, está chegando a senhora da Rua Maria, desta maior cabeada do castelo, o presidente fala na telefonia, orgulhoso programa anuncia, quando é a senhora da Rua Maria, somos todos o Maria. A cidade vai ficando em galanada, tanta gente vai armando a regalo, cada loja, cada rua decorada, é uma diária, um ambiente especial. Os todos somos que na rua arrepiam, os dois pereiros que na rua arrepiam, quando é a senhora da Rua Maria, todos, somos todos o Maria. Somos todos o Maria, somos todos o Maria, somos todos o Maria. E onde é que está a gente da Viola Pasta? Venham todos, venham cá! Os pescadores e agentes da Ribeira, fazem tapetes com a água do mar, com amor, carinho e tachieira, para saudarem que a senhora vai passar. Na Ribeira trabalha-se meio de dia, mostrando-nos obra de categoria, quando é a senhora da Rua Maria, somos todos o Maria. A precisão da Ribeira vai ao mar, tanta gente que se voce ouve e chora, quando é o risco dos pescadores a caminhar, o Andor, onde vai nossa senhora, a fila da Tóquia que toca a harmonia, toda a cidade mais harmonia, quando é a senhora da agonia. Somos todos o Rua Maria, somos todos o Maria. Somos todos o Rua Maria e o Mãe. Os pescadores e agentes da Ribeira, fazem tapetes com a água do pôr mar, com amor, carinho e tachieira, para saudarem que a senhora vai passar. E os portugues vão sair para a mar, todos os nomes, e os portugues vão sair para a mar, todos os nomes, quando é a senhora da agonia. Somos todos o Maria. Maldinha! Entra! Olha essas músicas, ora! As mordomas como seus trajes mordados, ostentam a ouro tradições e fantasias. As mordomas como seus trajes mordados, os nomes como a reina da Rua Maria. E cada fã que não rocha na dofina, em sua aguenta ou vira com magia. Quando é a senhora da agonia, somos todos o Rua Maria. Uma criança que brinca com magia. O viagrece vestido de regional. A feira prata que não tem defesa, a floresta rio que aprescia o Rua Maria. A juventude que nunca ganha o céu do Pia, enche de vida o campo da agonia. Quando é a senhora da agonia, somos todos o Rua Maria. Vamos lá, Jesus! Somos todos o Rua Maria. 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 E de fantasia, australiana toda a sua sinoria Quando é a senhora de harmonia, somos todos os homenia Os foliões que ajudam a magia, da serrata e essa flor encantador E eternizando a senhora da vida, com a certeza que a vida é amor Entre cantigas, sorrisos e alegria, fica a grandeza de uma força que arrepia todos Quando é a senhora de harmonia, somos todos os homenia Somos todos os homenia, somos todos os homenia Somos todos, somos todos os homenia Outra vez, outra vez Somos todos os homenia, somos todos os homenia Somos todos os homenia Agora, só um pouco, um pouco Somos todos, somos todos os homenia Somos todos, somos todos os homenia Somos todos, mais uma vez Somos todos, Rua Maria Rua Maria Somos todos, Rua Maria Somos todos, Rua Maria Somos todos, agora vai acabar todo mundo Somos todos os homenia Somos todos, somos todos os homenia Sou todos, Rua Maria Da senhora da harmonia Boa noite!